E aí 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 Estamos chegando pessoal para a gente iniciar mais uma live e o tema hoje faz tempo que eu não falo sobre esse tema Pagamento do PIS, PIS, PASEP, Codefate, Aprove pagamento ainda este ano Olha, espera um pouquinho que nós vamos bater um papo sobre isto Sobre o pagamento do PIS, PASEP, muita gente me perguntando como está essa situação E eu vou trazer e vou compartilhar com vocês essa informação agora Além dessa informação, eu tenho mais outras duas informações de muito interesse para o trabalhador Pois é, tem até 6.220 reais 6.220 reais liberados Em relação ao Fundo de Garantia Eu vou falar para você quem já pode sacar Este valor também Do Fundo de Garantia Duas notícias bem importantes Para vocês que me seguem aqui no Diário do Trabalhador Vamos chegando Chegou já esmaga o dedo no like Deixe esse joinha para mim Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder Tá bom? Gente, uma outra informação Agora uma dica para você Você tem 10 reais aí Você tem 10 reais disponível 10 reais disponível Chegou uma nova plataforma Para quem gosta de fazer aqueles joguinhos online Gosta de baixar aplicativos Gosta até de ganhar um dinheiro com isso Tem gente ganhando, tem gente que fatura com isso Tem gente que passa horas montando estratégia E faturando E faturando alto com isso, tá? Então assim A plataforma nova Está aqui o link Na descrição do vídeo Você vai lá Faz o cadastro Em um minuto Você faz o cadastro Via Pix Você faz a recarga de 10 reais E já pode começar a usar A testar a plataforma nova A plataforma nova Geralmente paga melhor, né? Então o link Está aqui embaixo Para você já acompanhar A plataforma E já fazer O seu cadastro Gente, são apenas 100 inscrições, tá? 100 10 reais Mas são 100 pessoas Que vão poder fazer A esse valor de 10 reais O link está aqui Na descrição do vídeo E você pode entrar No grupo do WhatsApp deles também Tá? Está aqui na descrição do vídeo Acho que é o terceiro link Está ali Grupo do WhatsApp Com estratégias Melhores horários Planejamento Como você ganhar mais do que perder O link está aqui também Na descrição do vídeo Para você entrar no grupo Prêmio Grupo VIP Gratuitamente Tá bom? Os dois links estão aqui Na descrição do vídeo Corre lá E compartilhe também Com amigo Com parente 10 reais apenas a recarga Ok? Bom Em relação Daqui a pouco eu falo do PIS Mas em relação gente Atenção ao Fundo de Garantia Muito triste O que eu vou dizer para vocês aqui Mas o estado Rio Grande do Sul Passou um momento muito difícil E muitas pessoas Perderam suas casas Perderam seus bens E quando isso acontece O governo Libera É um dos motivos Para liberar o Fundo de Garantia Então para essas famílias E cidades Que estão em estado De calamidade pública Ou estado de emergência Do Rio Grande do Sul E até outros estados Mas que as cidades Estejam em estado De calamidade pública Ou estado de emergência Você consegue ver isso No aplicativo Do Fundo de Garantia Está liberado Até 6.220 Para quem tem saldo De contativa Conta inativa Saldo na conta do Fundo de Garantia Você vai poder sacar Você que está Você que mora Em cidades Que estão em estado De calamidade pública E estado de emergência Ok? Uma outra questão também gente Muita gente me perguntando Sobre o pagamento do PIS O que acontece pessoal? O Codefat deve Atenção Deve liberar Ainda este ano O calendário Mas Eu tenho comigo O pagamento Não sai este ano Ainda de 2023 Nós vamos entrar Já em outubro Então nós estamos Na expectativa De sair o calendário Para começar o pagamento Em 2024 Qual é a expectativa? Que em 2024 Seja pago O ano base 2022 Ano base 2022 O ano base 2023 Vai ficar só para 2025 Né gente? Tá? Então vai ser pago agora Em 2024 O ano base de 2022 Então O governo vai ficar sempre ainda Atrasado Né gente? Muito atrasado Tá? Então assim Não tem expectativa Do governo Agilizar esse pagamento Do ano base 2022 Agora para 2023 Deveria né? Então 2022 O ano base 2022 Vai ficar só para 2024 Como consequência Se o governo não pagar Dois benefícios Em 2023 E 2024 O ano base 2023 Vai ficar só para 2025 Ou seja, sempre com o ano Em atraso Tá bom? Então é rapidamente Eu trouxe isso para vocês Porque tem muita gente com dúvida Porque tem algumas pessoas Recebendo o PIS Mas essas pessoas que estão Recebendo o PIS São essas pessoas que entraram Com processo administrativo E saíram o resultado Então desde o mês de julho Vêm acontecendo pagamentos Periódicos ainda Do PIS Porque as pessoas entraram Com recurso Do ano base ainda De 2021 Tem pessoas que estão recebendo O ano base de 2021 Ainda gente Tudo bem? Compartilha esse vídeo Aqui a gente procura Trazer a informação correta Ainda nós estamos Nessa expectativa De pelo menos sair o calendário Ainda este ano Beijo no coração Paz, vida, saúde e prosperidade Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau